e vamos embora tentativa de ir para então tentativa de descer a serra velha o brejo e aí como que tá lama aí eu prefiro mais seco viu tá eu também mas vambora nós tudo der certo essa essa trilha vai levar a gente lá para a serra velha e de lá a gente segue não grita porra bora